Mano, é bom que o Lucas tem uma boa desculpa por ter me acordado nesse horário, cara. Na moral, cadê? Ah, achei. Nossa, mano, caraca. E aí, Lucas? E aí, Eric? Caraca, mano, vai. Quanto tempo, hein? Mano, só fala, você me acordou cedo demais, o que você quer? É sério, cedo demais, você tava viajando, tava acordando tarde, né? Não, eu tava viajando, eu voltei, tava em casa dormindo, você me acordou. Tá, enfim. A gente tem que começar a resolver e retomar as coisas dessa cidade. Tá, essa cidade continua a mesma cidade, sempre. Tirando o fato que foi tacado por um caçador, isso foi totalmente estranho. Sim? É, foi tacado por um caçador. E era do Arlet. Tá, daí a gente tem que ver depois. É, tá. É, a gente tem que se preocupar com uma pessoinha que ainda tá aqui nessa cidade. Hum, quem? Quem, quem será? Quem você saiu e deixou aqui pra praticamente eu tentar segurar ele? Deixa eu ver, antes de pensar... Ficou... O Dereck não tá mais aqui. A Lídia também não tá. A Alisson também não tá. O Dereck não tá. Mas o Dereck não é uma ameaça pra ninguém. É, não sei. Ah, não sabe. Não. Alguém especial? Ah, lembrei. Aquele menino loirinho lá. Pô, esqueci o nome dele, cara. É. Ah, não lembro. Aquele cara lá, mano. Que você não gosta. É, exatamente ele. Tá, e daí? E daí? É. Que ele, assim, magicamente tá tentando virar uma... Boa sorte, Pai. Você quebrou um ovo? É, assim. É, que é, assim. Boa sorte, Pai. Hoje o Dereck do nada. Boa sorte, Pai. Hoje o Dereck do nada. Ah, eu também, assim, sabe? Do nada, me mostrou a cabeça aqui agora. E ele tá tendo até uma Alcatéia. Ah, ele tá tendo uma Alcatéia? Não, ele tem. Ah, ele tem uma Alcatéia? Mas ele não é um Alph. Como é que ele tem uma Alcatéia? Não pergunte a mim. Esses merda do medo aí virem bagunçado todo. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Mas ele tem uma Alph. Como é que ele tem uma Alcatéia? Isso é estranho. Ah, mas ele quer virar um Alph. Deixa ele virar um Alph, ué. É, deixa ele virar um Alph. Ué, mas que que eu faço o quê? Que eu impeço o cara de virar um Alph? A gente tem que saber o que os mestres úmidos estão fazendo. O que eles estão tramando. E pra isso a gente tem que ir atrás dele. Mas amanhã tem escola. Depois da escola. Depois da escola tem trabalho. Caramba! Quem mandou isso viajar? Ah, tá precisando de umas férias essa cidade, né? Dá uma relaxada, pá, dá uma descansada. Ah, mas daí agora existe, né? As férias, depois de tudo que a gente passou. Ah, precisava, né, mano? Ah, eu tô pensando em tirar férias, cara. Eu vou viajar essa semana de novo. Ah, e eu não tiro férias. Só volto daqui dois anos daí. Eu sou o condenado que fica aqui nessa cidade. Hein, eu vou viajar, já só volto daqui dois anos daí. É? Acontece, cara. Imagina se a fronteira fechasse, cara. Imagina só. Paciência, né, véi? O que a gente vai fazer? Não pode impedir tudo nesse mundo? É, né? A gente não pode impedir. Mas algumas coisas podem. A gente tá nessa cidade e pode impedir. Mas agora eu fiquei curioso com esse lance do Theo. Ele tá montando uma alcatéia se ele não é um alfa. Ele torna um alfa ou ele se transforma num alfa? Que já é praticamente impossível pra ele, já que ele matou a irmã dele. Hum? Hum? O que? O que é o que? Você falou? Ah, uma hora você vai saber. É, ele matou a irmã dele. Ele? É, ele. O que? Eu não pergunto o porquê. Eu só sei desse fato. Ele matou a irmã dele. Então é muito provável que... Mas o... Pera. Se ele matou a irmã dele... O que? Quando ele se tornasse um lobisomem, os olhos dele não iam ser amarelos. Não. Ia ser azul. Igual... Igual do Derek, igual do Peter, igual do Jackson. É. Por que que o olho dele é amarelo ainda? Não me pergunte. Isso daí a gente tem que fazer uma pergunta pros médicos do medo. Tirou a vida de um inocente, ou seja... Uma culpa que ele vai carregar pro resto da vida. Então os olhos dele não podiam ser amarelos. A não ser... Que talvez ele não tenha culpa. Não, mas mesmo sem culpa. O Derek fez a mesma coisa. Ela vai falar na moradinha dele lá e... O olho dele ficou azul. Não tem essa de não ter culpa. É um inocente. Tá. É uma pessoa. Isso daí, isso daí. Tá entrando nos médios do medo. Eles tão mudando... O sobrenatural. Precisamos investigar essa situação, cara. Porque realmente agora eu fico curioso. Tá. E a gente tem que começar a ver isso tudo. Essa história desde o começo. A gente? A gente? Não, eu. Exatamente. Eu fico esse tempo todo dia aqui e... Fazendo todas as pesquisas sozinho. Tentando impedir algumas coisas de acontecerem pra essa cidade nem desistir. Ainda tá de pé enquanto você tá tirando férias. Aí eu chego aqui, peço sua ajuda e você me fala isso. Não, ok. Acontece, né, mano? Acontece. Acontece, né? Eu também vou tirar férias. Vamos ver como é que você tá aqui. Ah, eu não posso, mas você pode. Beleza. Eu sou o alfa. Hum, você é o alfa, né? Uhum. Você consegue ser general? Eu não. Eu fico aqui igual um condenado. Ah, seu pai tá aqui, mano. Xerife, comando a cidade. Comando a cidade. Beleza. Cara, tem o Perth também, mano. Caraca, você tem um campo de inferno aqui nessa cidade. Nada vai acontecer, mano. Nada, não. Nada, não. Arme, não morri, não. Tem o Lia. Não tem o Lia. O Lia não tava aqui? Pronto. É a mesma coisa que eu tô aqui. Não vou nem falar nada, né? Ah, mano. Ele é o Beta. É a mesma coisa. Eu chamei que eu fui um Beta uma vez e eu sou o alfa se dá do mesmo jeito. Mesma coisa, mesma coisa, tipo, mesma coisa. Tipo, um alfa e o Beta fosse igual, idêntico, cara, idêntico, né? É igual, só um pouquinho mais forte que ele, só, e daí? Um pouquinho. Um pouquinho? Um pouquinho, assim. Tá, mas esse lance do hotel a gente vai investigar melhor. Realmente fico curioso agora. É, a gente tem que investigar porque esse lance do hotel a gente tá indo longe demais. Eu tô com medo do que eles podem fazer. É, eu vou... Dar uma investigada nisso. Enquanto você faz alguma coisa de útil. Ah, faz alguma coisa de útil. O cara me vem depois de umas férias, deixou aqui, sozinho na cidade. Tá bom, próxima vez eu te levo junto, saco. Tá. Enfim, vamos logo. Hã? A próxima vez. Tá. E eu vou embora porque tá chovendo, tchau. A gente volta a conversar. Tá, tchau. 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 Precisamos investigar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre isso, porque... Realmente isso não é normal, cara. Mas quem que pode me ajudar? Tem que pensar. Tem que pensar melhor. Tem que pensar melhor. Tem que pensar melhor. Transcrição e Legendas Pedro Negri